Fala aí galera, comprei um borrifador né, na Shopee, tava baratinho aí, e tava precisando de um borrifador, na verdade é Purivisador, o nome tá aí Purivisador, deixa eu abrir aqui, tá baratinho, não sei se presta, quando tá barato, é porque não dura muito não, tô abrindo com uma mão só e segurando o celular, é embaçado, peraí Vou abrir Eles mandaram na caixa né Tirar a caixa fora aqui Vamos lá, impressão minha aqui Parece, aqui parece resistente Porque você não amassa, tá vendo, com facilidade Parece um plástico duro, sabe, essa parte laranja aqui Agora esse plástico preto aqui, tenho minhas dúvidas né A alça aqui você já pega e já sente que é um plástico bem fino né Aqui é pra você travar né Travamento contigo né, pra deixar ali, a ponta aqui parece, acho que é de ferro né, ah sei lá Então eu receio que esse negócio aqui, será que é resistente Mas é isso aí, eu vou fazer um teste aqui Não vou poder gravar aqui Não vou poder gravar hoje, tô chegando ao serviço agora Descansar aqui e sair amanhã cedo né, pra trabalhar de novo Mas amanhã, ou outro dia aí ó, vai emendar junto com esse vídeo aqui né Aí daqui a pouco aí vocês vê com o teste Vou encher de água Aí eu vou testar na parede Pra vocês verem Beleza? Vai ligar a pouco Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Já com água Se eu apertar aqui vai sair nada de água Tem que fazer um bombear aqui ó Já testei pra caramba isso aqui Na verdade já utilizei Tá bem Com bastante pressão Tá aí ó Aqui tá No mínimo Não sei se consegue ouvir o barulho daí ó Ó Aí ó Acho que dá pra vocês verem né Acho que dá pra vocês verem Então Ó Aqui é contínuo né Pra deixar travado Deixa eu mexer aqui no bico dele Deixar mais Gosto né Aí ó Aí ó Vamos ver a distância dele aqui Deixa eu dar só mais uma bombeada aqui Eita Já caiu no chão Já é a prova aí Durabilidade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Então acho que uma raladinha aqui É uma raladinha Tá inteira Mas tá inteira Vamos lá Vai bem longe ó Vai na parede lá ó Olha a distância Entendeu? Bem longe Bem longe É isso aí galera Produto bom Agora eu não sei a durabilidade Aí eu não tem como Saber mano Só com o tempo mesmo Tô gravando Tô gravando depois de 3 dias que chegou Né Já testei Uma 5 vezes aqui Testei não, usei 5 vezes É isso aí, até a próxima Valeu Tchau